Conviver sempre, iludirão Mas porque a mim procurando a vida Conviver sempre, iludirão Mas porque a mim procurando a vida Vem, esperam qualquer desdia Recebem procuração, babocanil, pastais Vem, esperam qualquer desdia Recebem procuração, babocanil, pastais Vou viver sempre, iludirão E babocanil, procurando a vida Vem, esperam qualquer desdia Recebem procuração, babocanil, pastais 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 Recebem procuração, babocanil, pastais Veja, veja, veja Veja, veja Veja, veja Veja, veja Veja, veja Veja, veja